Eu conheço o Diliano Barbosa, o tema de hoje, adultos imaturos. E será que você é uma pessoa imatura? E aí, Fernando? Então, gente, isso aí é porque as pessoas têm mania de achar que a maturidade tem a ver com a vida adulta. Não tem. Porque eu conheço pessoas com 60, 70 anos que é absolutamente imaturo. Porque a maturidade é o quê? É um estado que a pessoa desenvolveu a inteligência emocional dela, Faria. Então, são pessoas que vivem no equilíbrio, as pessoas maduras. Elas não vivem nos extremos. Porque a pessoa imatura ou é muito egoísta ou muito generosa, por exemplo. E a pessoa imatura ainda vive a período da infância. Ela não consegue ter uma vida adulta, na sua plenitude, quer dizer, com equilíbrio. E a imaturidade, uma coisa que caracteriza a imaturidade, Faria, é a pessoa quando ela não tem boa tolerância às frustrações e às contrariedades da vida, que são inerentes para qualquer ser humano. Porque uma coisa que a gente tem certeza na vida é das incertezas da vida. Então, as pessoas têm que procurar o quê? Desenvolver uma boa tolerância em relação às frustrações, que é normal, qualquer pessoa tem, e também às contrariedades. Fernando, então podemos dizer que a imaturidade tem a ver tudo com a emoção? Tudo, porque é uma falta de emoção, de inteligência emocional. A pessoa imatura, ela não tem aquela que a gente chama de inteligência emocional, que é essa capacidade que a pessoa tem, que eu acabei de falar, a tolerância a frustrações e contrariedades. A pessoa que é imatura, por exemplo, Faria, é uma pessoa que ela não consegue lidar bem com as dificuldades da vida. Ela não consegue, por exemplo, ou ela é muito egoísta, ou ela é uma pessoa muito generosa, que faz tudo pelos outros. Quer dizer, acaba não fazendo nada por ela. Você entendeu? Ela vive o quê? Nos extremos. É uma pessoa que não tem o equilíbrio de humor. Ela não consegue manter o humor dela mais ou menos equilibrado. Então, a pessoa, ou ela está muito exasperada, ou ela está muito deprimida, vamos dizer assim. Está na fossa. Instabilidade e insegurança também são características básicas de uma pessoa. É uma pessoa insegura, está certo? É uma pessoa, assim, ou ela depende demais dos outros, ou ela acha que não depende de ninguém, não precisa de ninguém. Ela está na dela. Não, não precisa de ninguém. Ou depende, ou é muito dependente dos outros. Muitas vezes ela cai na situação, por exemplo, viu, Faria, de querer chantagear emocionalmente as outras pessoas. De fazer chantagem emocional. Então, são pessoas, assim, que elas não conseguem andar onde? Numa linha, no caminho do meio. Ou estão muito escorregando para um lado ou para o outro. Então, quer dizer, a maturidade é quando a pessoa consegue se equilibrar. Ela nem é muito uma coisa, nem muito outra, nos extremos. Ela sabe manter aquele equilíbrio. Fernando, e nós temos a ideia falsa de que tudo é perfeito, essa pessoa imatura? Isso, a pessoa imatura, ou ela tem mania de perfeição, ou ela acha que tem que fazer as coisas tudo muito bem feita, ou não faz nada bem feito. Você está entendendo, Faria? Então, é a pessoa dos extremos. Então, a pessoa, por exemplo, que tem mania de perfeição, que quer fazer as coisas tudo certinho, é uma pessoa imatura. Ela não consegue ter inteligência emocional, que nessa vida a gente não consegue ser perfeito. Então, a gente tem que o quê? Ter tolerância às frustrações. Nós temos que agir no sentido do feito? Isso. Exatamente, Faria. A gente tem que procurar o quê? Se a coisa está feita, ela está feita. Você não tem o que mexer. A pessoa imatura, ela não aceita as coisas. Por exemplo, o sujeito chama a atenção dessa pessoa, ou ela acha que aquela pessoa é inimiga dela, está certo? Ou ela não aceita aquela crítica que foi feita. Olha, interessante, hein? É o tema de hoje, então, adultos e maturos, com o texto de Eliana Marcosa. Daqui a pouquinho, o Fernando vai responder para mim uma pergunta fantástica dentro desse tema, hein? Se devemos abrir mão de algo por alguém? Bom, Fernando, você trouxe aqui para nós o tema de hoje, então. Tema bastante interessante. Adultos e maturos. Antes do intervalo, deixei a pergunta para você. Devemos abrir mão de algo por alguém? Ô, Faria, o que a gente recomenda é o seguinte. Quando aquele algo que a pessoa está te solicitando seja uma coisa boa para os dois, para o crescimento dos dois, você pode, muitas vezes, deixar isso. Mas, na maioria das vezes, a gente tem que saber valer o quê? A nossa vontade. Por isso que a gente fala, a pessoa madura é aquela pessoa que ama a si mesmo também. Ela sabe se amar, sabe se valorizar, ela tem assertividade. O que a assertividade faria? A pessoa saber se posicionar diante dela, diante dos outros e diante do mundo. Então, quer dizer, se aquilo que a pessoa vai deixar for bom para os dois, beleza. Porque, às vezes, também é uma besteira sua e a pessoa está te solicitando, ó, seja mais educado com garçom, seja mais educado, por exemplo, com, vamos dizer, com manobrista. Então, tudo bem. Isso vale para o trabalho também? Vale para o trabalho. Vai ter uma proposta boa de trabalho, vai ter que mudar de estado, de país e tal, e vai ter que deixar a pessoa... Você tem que pesar, por exemplo, os prós e os contras. Eu sempre ensino isso muito no consultório, viu, Faria? A pessoa fazer uma listinha dos prós e dos contras. Vai ser bom. Por exemplo, vamos mudar de emprego para ir para um outro estado. O que vai ser bom para isso? O que vai me trazer de coisa boa? Aí você anota tudo ali, ó. Vai melhorar o salário, melhora aí, blá, blá. E aí você põe o contra. Aí eu vou deixar isso, vou deixar aquilo. Aí no final, Faria, você faz uma conta matemática. Faz uma soma e vê o que deu mais. Se deu mais a favor, você deve ir, sim. Porque uma característica da pessoa que é madura, ela sempre tem que buscar o quê? Evolução. Ela tem que estar em uma crescente evolução. Hoje a minha vida é melhor do que ontem. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Você está entendendo? Então eu sempre tenho que estar buscando o quê? Galgar um degrau a mais na minha vida. Olha, é uma dica interessante. Você que está pretendendo mudar ritmo de vida, de namoro, de casamento, de trabalho, mudar a sua vida num complexo geral, interessante então essa dica, né? Prós e contras, coloca na listinha ali, soma tudo e vê o que vai ser bom para você. Pode ser também que não seja, né? Que não seja. Aí você também não vai. Sair do seguro para o inseguro é sempre uma incerteza. Por exemplo, a pessoa tem um emprego público bom. Aí de repente aparece uma proposta no mercado de trabalho privado. Ah, vou ganhar tanto a mais. Será que vai valer a pena? A gente não sabe o que acontece. Então quer dizer, a pessoa tem que medir bem. A pessoa madura, ela sabe muito bem ter o bom senso. Buscar opiniões. Busca opinião. Pergunta, fulano, você acha que vale a pena? Essa empresa é boa que está me chamando? Será que é uma empresa que tem futuro? Tal, aquela coisa toda. Vai investigando. Isso é um sinal de maturidade, viu, Faria? Pessoas têm medo de ficar sozinhas? Tem. E isso aí é um sinal de imaturidade. Porque a pessoa, ela não tem que ter medo de ficar sozinha. Ela tem que estar bem com quem? A pessoa madura, ela está bem com ela mesma. Ela se ama. Se um dia ela ficar sozinha, ela ficou com a melhor pessoa, que é ela mesma. Você está entendendo? Então, quer dizer, a pessoa madura, ela não tem medo de ficar sozinha. Se ficar sozinha, ela enfrenta isso por um tempo. O que a gente observa também é essa falta de posicionamento de muitas pessoas na vida. Não tem uma posição ali. Isso. A pessoa madura, ela procura se posicionar na vida. É uma pessoa que evita de ficar em cima do muro. Ela sempre tem um lado. Está um lado sempre buscando o melhor para ela. Fernando, explica para mim aqui. Você disse no primeiro bloco, mas é importante citar. Na verdade, o que é, então, a inteligência emocional? Então, Faria, é essa inteligência que a pessoa trabalha as próprias emoções. É que faz com que a pessoa tenha um equilíbrio. Por exemplo, a pessoa que tem inteligência emocional, que é uma característica. Olha bem, gente. A maturidade nunca anda sozinha, apartada da inteligência emocional. Então, a gente pode ligar as duas. Inteligência emocional com maturidade. Então, a inteligência emocional é isso. É a pessoa ter o equilíbrio. Saber caminhar, trilhar o caminho do meio. E evitar os extremos da vida. Não posso ser tão generoso e nem tão egoísta. Eu tenho que seguir o caminho do meio. Eu tenho que saber me valorizar. Fernando, gostei, inclusive, de uma frase que a Eliana citou no seu texto. Falando sobre a questão de que temos que ser o diretor de filme da nossa vida. Dirigir a nossa própria vida. Perfeito, Faria. Então, a nossa vida é como se fosse um filme. Uma história contada no filme. E a gente sempre tem que se colocar como protagonista da nossa história de vida. Porque tem muita gente, Faria, que coloca os outros como protagonistas da história de vida dela. E ela fica ali passando a vida como coadjuvante. Ou seja, as pessoas que controlam a nossa vida. Exatamente. E tem gente que é mais exagerada, Faria, que passa a vida como figurante da própria história de vida. Então, quer dizer, a pessoa madura tem que se colocar como protagonista da sua história de vida. É você que é 100% responsável pela sua vida. 100%, gente. Não é ficar jogando nos outros, não. É papai, mamãe, meu amor, minha namorada, minha esposa, meu marido. Não. Você é 100% responsável pelo seu destino. Ou seja, Fernando, as escolhas importantes que acontecem na nossa vida são de extrema responsabilidade nossa. Nossa. Totalmente nossa, Faria. Uma coisa que a gente não tem responsabilidade é quando tem um terremoto. Tem um problema, uma chuva, um terremoto, um furacão. Você está dentro do avião, o avião cai, você não pode controlar. Mas aquilo que você pode controlar, que está no seu controle, na sua responsabilidade, é você que tem que mandar. E a pessoa madura é aquela pessoa que sabe controlar a sua vida. Ela está sempre no domínio da própria vida. O imaturo não. O imaturo ou está de pendurado no pescoço de alguém, no cangote de alguém, ou está querendo submeter alguém. Fortalecer as emoções é uma saída. Claro. A pessoa tem que aprender a educar suas emoções. A pessoa tem que aprender a curar suas emoções. É por isso que, viu, Faria, a gente dá o curso Cura das Emoções. De dois em dois meses. Em Uberaba, a gente sempre está promovendo esse curso Cura das Emoções. Para que a pessoa possa aprender a lidar com a sua maturidade. Que beleza. Então, eu estou vendo aqui, você separou para mim seis características de pessoas imaturas e nove características de pessoas maduras. Vamos começar, então, pelas características de pessoas maduras. Anote aí. Vamos lá. Primeira, boa formação moral. Segundo, equilíbrio entre generosidade e egoísmo. Nós já falamos sobre isso. Quarto, tolerância boa em relação a frustrações e contrariedade. Nós também já falamos sobre isso. Ter, a quinta aqui, a delicadeza com as pessoas. Saber lidar com as pessoas, Faria. Importante essa. Importante. Entre todas, né? Isso. Importante. A pessoa sabe lidar, sabe se colocar no lugar do outro. Sabe controlar a situação. Exato. Tá? A pessoa se coloca no lugar da outra. Sexta. Tem um humor mais constante. Tá? A pessoa não fica se exasperando e também não cai numa tristeza de uma hora para a outra. Ela se mantém mais equilibrada. Equilíbrio acima de tudo. Exato. Tá? Sete. Disciplina emocional. Quer dizer, a pessoa tem domínio de si mesmo. Tá? Ela procura se dominar. Tudo isso, gente, que nós estamos falando, ah, mas eu não tenho não. Mas é uma coisa que dá para se adquirir. Dá para exercitar. Tá? Oito. Aprendem com os erros. Quer dizer, aquela pessoa que sabe dar valor nos erros. Ela sabe aprender e tirar lições disso. Oito. Sempre procura o quê? Evoluir. Sempre procurando crescer. Tá certo? Nunca fique estacionado. Ela procura, não, eu quero estar melhor amanhã. Amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Tá? E nove. É uma pessoa serena, otimista. Quer dizer, são características da pessoa equilibrada. Tá? É uma pessoa que está sempre andando pelo caminho do meio. Nem nos extremos. É uma pessoa que é uma característica imatura. Está sempre no extremo. Ou seja, nove características, então, para as pessoas maduras. Isso. Fernando, o ambiente também. Eu estou vendo aqui, ó. É importante o ambiente de cooperação, acima de tudo? Claro. A pessoa madura, Faria, ela sabe cooperar com os colegas, sabe cooperar na família. Tá? Por exemplo, em casa, a esposa está tarefada. Não, vamos lavar. As louças, tudo. Ajuda a mulher a lavar a roupa também. Que é uma coisa que eu aprendi também. Eu mesmo faço isso também, quando precisa. Tá? Ajuda na faxina da casa. Então, cooperação. No caso aqui, para os casados. Ajuda os filhos a amadurecer. É importante que você já dá um caminho aos filhos. Exatamente. É mostrar para os filhos que o importante é o estudo junto com o trabalho também. Tá? Nunca deixar os filhos e falar, não, eu vou só estudar. Não, vamos começar a trabalhar. Com 16 anos, você já começa a indicar o seu filho para algum amigo, conhecido, para poder começar a trabalhar. É importantíssimo. Importante também contribuir com a vida alheia? Exatamente. É a gente sempre se preocupar com o outro, sem querer interferir na vida do outro. Sem que o outro te dê permissão para isso. Tá? É sempre estar pronto o quê? É para o serviço. Para servir o ser humano. O que a gente comentou no início, né? Isso. Não é deixar a pessoa controlar a vida da gente, não. É contribuir. Contribuir. Não tem nada de interferência, tomar conta, aquela coisa toda, né? Porque uma característica da pessoa imatura é a pessoa querer mandar na vida do outro ou, o outro extremo, se submeter a uma outra pessoa. Tá? Então você tem que ter o equilíbrio. Ou seja, aquelas palavras de incentivo são sempre importantes. Importantíssimas. A pessoa que é madura, ela sabe elogiar os outros no momento certo. O que a gente vê muito são pessoas aí que vivem em verdadeiros castelos de sonhos, né? E tem que sair disso, né? Vem para a realidade. Exato. Então, isso aí é aquela questão que a gente está falando. Que a pessoa imatura, ela não consegue sair da infância. Ela não consegue. Então vive procurando castelos de sonho. Ah, meu Deus, vai acontecer isso. Eu vou arrumar um namorado que é um príncipe, um rei, uma rainha. E por aí vai. Você entendeu? A pessoa não pisa muito no chão. Ela está sempre ou de um lado ou do outro. Ela não consegue seguir o caminho reto, que é o caminho do meio. Tá certo. Fernando, você falou aqui das novas características para pessoas maduras. Então vamos agora a seis características para as pessoas imaturas. Imaturas. Primeira, é achar que não precisa de ninguém ou precisa de todos. Então é aquela pessoa que acha que não precisa de ninguém, ela é dona de tudo, ou aquela pessoa que precisa de todos. Aquela pessoa que gosta de ficar pendurada no cangote dos outros. São os dois extremos, né? São sempre dois extremos. Ou depende ou não depende. Ou que é submeter os outros. Segunda, a culpa é só minha ou a culpa é sempre dos outros. Então é aquela pessoa que acha que a culpa é só dela, tudo é culpa dela. Ah, meu filho nasceu com uma perna torta, é culpa minha. Ah, deu um terremoto lá na China, a culpa é minha. Ou então é aquela pessoa, Faria, que tudo é culpa dos outros. Não, ah, eu fiz um negócio errado, mas a culpa é do fulano. Então são extremistas, né? Três, vive atrás só da opinião dos outros. Aquela pessoa que depende da opinião de todo mundo. Ou, o contrário, só a minha que vale. Aquela pessoa que acha que só a opinião dela equivale, ela não aceita a opinião de ninguém. Lembra, aos extremos. Quatro, ou é muito temoso. É aquela pessoa temosa que não sabe tomar uma decisão para mudar, não aceita mudanças na vida dela. É uma pessoa que tem uma característica muito inflexível. São pessoas bastante inflexíveis. Está certo? Tem muito, né? Tem demais. Tem muito. E isso é imaturidade. Quinto, é aquela pessoa que ignora os outros ou só ela mesma que existe. Só ela, só olha para ela, para o umbigo dela. Ou ignora todo mundo. Está certo? É uma pessoa que acha que a vida dela, tudo gira em torno dela. Ela está naquele egoísmo extremo, naquele egocentrismo. Está certo? Sexta. Ou é aquela pessoa que é contra tudo, dá o contra de tudo, aquela pessoa. Ou é aquela pessoa que é o bonzinho. Que só vale o que faz para os outros. Ela só vive em função dos outros. Ela não consegue fazer nada para ela. Então, quer dizer, o imaturo é a pessoa dos extremos. Ou tem ou não tem. Ela não sabe caminhar no meio. Então, gente, para a gente encerrar aqui, concluir é o seguinte. O imaturo é aquela pessoa que vive, não consegue sair da infância. Então, eu mesmo, viu, Fari? Eu conheço muita jovem de 14, 15 anos que tem uma maturidade muito boa. E conheço pessoas idosas com 70, 80 anos e até 90 anos que são imaturas. Que não conseguem deixar a criança de lado. Então, sempre ali naquela imaturidade. Você está entendendo? Fernando, então acho que fica a dica aqui para quem nos acompanha, para quem acompanhou esse tema de hoje, adultos e imaturos, para que cresça emocionalmente e dê valor à vida. Exatamente, Fari. E se tem uma imaturidade, Fari, busque ajuda. Busque aprender, leitura, busque um profissional para te orientar. Está certo? Porque tudo nesse ponto, nessa questão de maturidade, tem como consertar. Desde que a pessoa se dispõe e tenha humildade para buscar recurso. Observar a dor do próximo também é sempre interessante. Claro, a pessoa imatura, ou ela só vive em função do próximo, ou ela não liga para o próximo. Então, quer dizer, ter equilíbrio. Essa pessoa que vive em função só do próximo também não é uma maturidade. Eu acho que a palavra que resume todo esse assunto nosso é a questão do que você falou, crescimento emocional, é uma frase importante, e a questão do equilíbrio. Equilíbrio, é. A característica da pessoa... Sair dos extremos, né? Dos extremos. A pessoa madura é aquela pessoa que caminha pelo meio, aquela pessoa equilibrada, é o famoso equilibrado, é o maduro. O desequilibrado, geralmente, ele é imaturo. Que beleza. Bom, Fernando, mais uma vez, prazerão. O prazer é meu. Mais um assunto interessante, adultos e imaturos. A gente sempre coloca aqui, porque tem tanto assunto relacionado ao comportamento humano, que muita gente se encaixa. Eu fico me observando aqui, fazendo uma consulta grátis com o Fernando, todo início de semana, porque traz assuntos que a gente fala, poxa, será que eu enquadrei nisso? Determinados itens, poxa, que realmente eu posso mudar nisso? Posso melhorar naquilo, né, Fernando? Isso. E muitas das vezes, os temas, as pessoas se incorporam nele. Exato. E a característica do seu programa, Faria, é um programa de utilidade pública. É o que nós estamos fazendo aqui. Essas coisas que eu falo sobre comportamento humano, tudo, isso é de extrema utilidade pública. Igual o trabalho que você faz também, informando as pessoas. Com certeza. Tá? Então, mais uma vez, obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Tá importante.